Estamos vendo aqui o nenê, imagem volumétrica de nenê de 13 semanas e 4 dias. Aqui tem o bracinho, o cotovelo, o ombro. Aqui está o joelho, a poupancinha, a barriguinha do nenê, a orelha aqui, né? A outra mão aqui, o joelhinho aqui. Aqui tem um pedaço do cordão umbilical do meu roti com o pescoço aqui. Até quantas semanas pode fazer transvaginal? O transvaginal pode fazer do começo de 0 até 40. Depende do objetivo que você tem aqui. Geralmente para fazer, depois de 12, 13 semanas, para ver o colo do útero, a gente utiliza o vento vaginal. Não é simpatico o nenê aqui, hein? Coisa linda, hein? Repara que as mãos nele, ó. Mão, cotovelo. Aqui está a cabeça, nenê, trompo. Sexagem pode ser feita por laboratório a partir de 8 semanas. Pelo ultrassom aqui, a nossa norma de atuação é a partir de 13 semanas e 3 dias. 13 semanas e 4 dias. Aqui estão vendo a cabeça, a coluna vertebral e as costelas. Vamos ver aqui o coração nele batendo. Não é gostoso, viu, o coração do nenê assim? 173, 173, mais ou menos por minuto. A espinha do nenê está aqui, ó, a espinha do nenê com a cabeça, né? A mãozinha aberta, você viu a mãozinha aberta ali? A mãozinha aberta ali, dando um tchauzinho ali, ó. Oi, tchau. Oi. Ali é a coluna vertebral. Delícia escutar o coração. Esse aqui é o estômago, essa manchinha, esse aqui é o estômago, esse aqui é o estômago, né? O rosto do nenê lá. O rosto do nenê lá. Não fica olhando aqui embaixo, não. Só que até o joelho é a bundinha que vai olhar. A mãozinha ali, a cabeça. É gostosinho o veneno é assim? Uma perna e o pé. A bundinha vem aqui assim, a batata da perna vem aqui assim, o pezinho vem aqui assim, o pé aqui pra cá. Barriga. Olha lá o belezinho. Vamos ver se é assim, invertendo aqui, fica mais fácil de entender ali. Aqui é a barriga. Conseguiu ver ali? Olha lá. Ela tá super de boa, né? Olha o perfil do rosto nela. Bem gostosinho. Esse nenê hoje está com 76 gramas. Olha lá a bundinha do nenê, né? Vocês estão vendo a pompocinha do nenê ali? Vamos então ver a região. Vamos focar então na região da genitália. Todo mundo esperando já aqui pra ver qual que é o sexo desse nenê. Aqui a bundinha. Aqui a bundinha. Atenção. Imagina ele sentado em cima da tela. Papai fez viver de casa e ficou assistindo, ficou maratonando os vídeos aqui da clínica. Ele já descobriu o que que é. A genitália masculina, sexo guri, sexo homem, sexo masculino. Olha lá. Olha a outra visão do nenê lá. Olha lá. Um outro jeito de ver o nenê aqui, hein? Aqui tá as costas do nenê. A bundinha aqui, ó. A perninha. O pezinho vai lá pra baixo. E aqui aparece o bilal aqui do nenê aqui, ó. E aqui é a cordão umbilical. Olha ali. Ó, a Adriana falou que Deus abençoe saúde para o príncipe. Já ouvimos homem aqui, hein? As perninhas do nenê ali. Muito bom. Excelente, excelente. Obrigado pela companhia pessoal. Vocês estão ficando muito craques, hein? Já estão descobrindo o sexo antes. Mal comecei o exemplo, todo mundo já começou a falar o sexo também. Parabéns, parabéns. Parabéns a minha família. Obrigado. Deus abençoe a todos. Até a próxima transmissão.